Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu começo com essa Ram que veio com a configuração perfeita, na minha opinião a caminhonete mais linda que eu já vi Essa caminhonete galera, ela já vem com roda 22, olha isso, 285-45-22 Suspensão a ar de fábrica, que caminhonete sensacional Eles acertaram demais nessa caminhonete aqui, viu? Traseirona da bicha Então por ela ter essa opção de você levantar ela Então você usa ela na cidade, na roça, comporta em qualquer tipo, olha agora só aqui Que luxo Painelzão, todo digital, olha a multimídia enorme Teto panorâmico, incrível É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal Mais uma da Aliança Pneus Valeu